Música E bom manobre, a pedido de vocês estou eu aqui jogando de Quake, por favor não me peça mais pra jogar de Quake Que meu Deus cara, era todo mundo vindo aqui, joga de Quake, joga de Quake, mano O que velho, o que a Quake tem, eu vou testar essa fruta, eu quero saber o que ela faz também Talvez foi a pior decisão que eu já fiz cara, porque, ô fruta lagada, meu Deus do céu cara, meu celular não aguenta essa fruta Sério, se você joga de Quake, você é um psicopata, porque meu Deus cara, além dela ser tipo, a fruta em si ela é boa Só que pra mim ela é ruim porque ela trava, só o carradinho mesmo Sério, essa fruta aqui, ela não dá muita oportunidade pros inimigos, sabe, quer dizer, até dá, porque você fica muito exposto quando você usa alguns ataques dela Né, tipo, se você usar o V, beleza, agora se você for usar qualquer outro ataque dela, você vai ficar muito exposto E o inimigo provavelmente vai te combar e você vai morrer, cara, isso é bem triste Mas, só por causa do tsunami, ela acaba ficando boa, sabe, os inimigos, ou eles vão fugir lá pra cima Ou eles vão ficar embaixo e vão tomar o dano do tsunami, que é bem alto, tá um dano de tsunami Aqui nesse momento nós estávamos em um lugar fechado, então era meio impossível ele fugir do tsunami, né E aí acabou que, tipo, eu nem sei porque eu estava tirando PVP aqui, provavelmente foi porque ele fugiu porque eu estava spamando muito a Quake Esse aí é um dos problemas dela também, você vai acabar spamando muito e os caras vão ficar Ah, meu Deus, cara, eu não vou jogar com você mais, os caras vão começar a fugir, sabe Essa daqui é a fruta que acaba as amizades, cara, porque quando o cara joga com você, você spama muito, o cara acaba ficando triste Então isso é bem triste E aí, por isso que eu, mano, eu não gostei tanto dessa fruta, ela é muito spam, cara, eu não gosto dela, cara Porque você vai errar o combo e você vai ter que ficar usando os ataques, tipo o que eu estou fazendo aqui agora E o combo nem é tão difícil de estar acertando, porque a Dragon Tailor, ela é meio bugada, o range dela E aí você acaba pegando o inimigo muitas vezes, cara, então é bem fácil A única coisa que é difícil de acertar seria o Spike Trident, que era o que normalmente eu estava errando muito Mas nada que um treino de alguns dias você não consiga se adaptar a isso, né Você vai, sei lá, você vai combar muito mais fácil depois de um tempo E recomendação minha, não recomendo essa fruta, cara Por favor, não use ela Eu usei aqui, mas passando raiva, cara Eu não queria estar jogando com ela, mas pediram tanto Eu pensei, mano, eu tenho que ver o que essa fruta faz E além dela alagar, ela tem todos esses pontos negativos dela aí, né Tipo, ela não é uma fruta pelona Provavelmente você vai morrer usando ela, cara Então não usa, cara Vai pra um combo de Ice, usa alguma espada, que é muito melhor Mas caso você use, toma cuidado Ah, mas também dissipar, você pode querer usar ela como stun Aí eu acho da hora, tá ligado? Quando você usa com stun, porque aí não é tanto dano assim O único ataque bom da Quake é o V, cara Porque além dele vai stunar o inimigo Você não vai ficar muito tempo stunado Então ela é bem rápida Tem aquele negócio que quando você tá muito em cima Você vai cair junto com o cara, às vezes Às vezes não Não entendi muito bem essa parte Tipo, quando você tá no ar, você joga o V E às vezes o cara vem com você, às vezes ele não vem Aí isso aí eu não entendi muito bem Quem souber aí me explica Como é que funciona ela no ar Mas, pelo menos no chão aqui Como foi que eu joguei os meus PVP normalmente Que era no chão Esse ataque se mostrou bem positivo, né Vamos dizer assim Porque ele tem o tsunami Dá muito dano, né Além do tsunami, vai dar o dano dele também E também ele vai stunar o inimigo Então, acaba que esse ataque Ele é muito bom Ao contrário dos outros ataques da Quake Que eu não sou muito fã deles, não Só porque ele se deixa stunado E aí, você pode morrer, cara Então, não usa ela, por favor Tirando essas coisas ruins aí A Quake é boa É, normalmente nós tiramos tudo, né Nós só deixamos o V da Quake Então, ela acaba ficando ruim Olha isso, cara Eu consegui puxar o cara no tridente, mano Só que eu também fui meio anta, né Acabei não errando o combo, né Deveria ter acertado Qualquer ataque que acertasse seria muito bom Mas aí eu já fui atrás dele, né Pra estar acertando, acertar o stun Eu não consegui Quer dizer, eu consegui e não consegui Tirou pouco dano, sabe Parece que quanto mais longe do range desse ataque É menos dano, cara Isso é bem triste Será que aqui bugou? Porque eu, tipo Não fiquei no stun dele Deu pra perceber que eu não fiquei no stun da cabuxa dele Eu acho que bugou aí Eu não sei se foi o lag do meu celular Ou se foi a internet, né Pode ser enterrado dele também, né Tem essa chance Mas aí eu já fui atrás dele Pra tentar acertar algum ataque, né Tentei acertar aqui o C Da Dragon Tailor Acabei errando, né Ele foi um pouquinho pra longe Não consegui acertar alguns ataques Tentei acertar esse ataque da Quake Não consegui Inclusive, esse ataque da Quake Não quebra árvore, né Cara, que triste isso Eu gosto de quebrar as árvores Não sei porquê Eu tenho essa coisa, né De tentar quebrar as árvores, né Querer quebrar no caso Aqui seria meio vacilo dele, né Já que eu tenho um ciborgue Ele tava muito miado Ele ficou muito perto de mim E ele acabou morrendo pra ciborgue Ah, mano, como assim, velho Já me esquecendo de falar Você que caso você for novo Aqui no canal, né Por favor, já se inscreve Deixa o like e comenta também, né Que se você não for novo Faz a mesma coisa também Pra tá me ajudando Nesse conteúdo aqui De Balti Hunter Mobile Inclusive, eu acho que Eu sou um dos únicos Que ainda traz isso daqui Os caras que eu assistia Antes de Balti Hunter Mobile Foram pro PC Ou então pararam de jogar Eu achei isso bem triste, mano Os caras que foram pro PC Eu até entendo, né Porque Mobile é muito Bugado e lagado Então, eu entendo eles Se você tiver uma chance De ir pro PC Por favor, vão pro PC, cara Que é muito melhor Tá jogando no PC Do que no Mobile Mas claro, se você só tem o celular Joga no celular, cara Pra se divertir É bem legal também, né Não é tão ruim assim Só que caso você Queira ser muito bom Tem que ser PC Já tá evoluindo mais, né Sempre o PC tem vantagem, né Quanto os Mobile Desde lá do emulador Do Free Fire E até aqui também no PC, né Os caras jogando É até errado, né Eles deveriam Separar os Mobile dos PCs E olha só que eu encontrei Esse não foi o meu maior inimigo Que é o Dragon Cara, é sério Eu odeio o Dragon, mano O Dragon Meu Deus O cara além de te lagar, né Vai deixar eu muito lagado Ele ainda é muito Spamer não, né Mas esse ataque aí Tipo, gruda muito fácil No cara, mano É muito fácil de fazer o combo Eu acho, né Nunca joguei de Dragon Quer dizer, eu já joguei, né Caso você não tenha visto Tem no canal aí Só que tipo, pra mim É um pouco chato Porque trava Mas pra eles não é Porque eles não travam, né Aqui como vocês podem ver O cara foi lá pra trás, mano O ataque foi pra frente Da Dragon Tril Por favor, segue A física do jogo Tem que ir pra frente Mas ele acabou morrendo, né Ele ficou Estunado ali E eu acabei usando O C da Dragon Tril Aí, mano Como eu falei pra vocês É de vantagem Você viu que eu usei o ataque Eu fiquei muito tempo parado Ele conseguiu usar O C, né Que é o ataque que empurra Da Super 1 E aí eu consegui usar O outro ataque, né Que é o Z Que continua segurando o cara, né Que fica estunado E ele usou os dois Que seria meio que impossível Se eu não tivesse estunado Ou minha internet não tivesse lagado Aqui Ou meu celular também não tivesse lagado É meio impossível Porque quando esse ataque Bate no inimigo O inimigo voa muito longe E você acaba não pegando ele Com o Z Então é uma lógica, né Não era pra funcionar isso daí Ele ficou muito meado agora É só tentar acertar algum ataque Eu consegui estar acertando um ataque E ele foi de F, né Mano, esse aqui foi muito engraçado Eu tava parado Aí veio esse cara aqui Do nada, mano O cara com a metade da vida Ainda por cima Era magma Já começou a spamar em mim E o cara chegou assim do nada E começou a me atacar Aí o tsunami foi lá E me salvou até, né Eu já tinha matado ele uma vez Mas ele veio de novo Infelizmente ele foi de F Aqui é o que acontece naturalmente, né Quando você usa o ataque de tsunami Os caras normalmente vão lá pra cima E aí eles voltam mó devagarzinho E quando os caras voltam Eles já estão com a vida full, sabe E eu com a vida na metade Eu fico, o que? Como assim? Como é que esses caras Tá com essa vida Sendo que eu dei muito dano neles, mano Mesmo não acertando o combo todo É pra dar muito dano Aí eu quase fui de F, mano O cara quase conseguiu Tá me stunando Eu ia de muito F aí, cara Mas ele acabou vacilando, né Usou um ataque que prendia ele muito E aí eu só fiz o combozinho aqui De leves E ele acabou morrendo Agora eu queria saber Qual é a sua opinião, né Sobre esse combo aqui Ou sobre a Quake em si O que é que você acha Se ela é muito spam Me comenta aí o que você acha, né Sobre essa fruta Eu não gostei da fruta, cara Não recomendo Se você tá iniciando Não vai pra ela Se você é mobile, muito menos Não recomendo mais ainda Porque vai lagar, cara Vocês podem ver Tipo, laga E é muito ruim, cara Tipo E lagou aí, né Junto com a Rumble Porque a Rumble também trava pra caramba Com esse novo ataque dela aí Fica até triste Eu queria usar a Rumble Mas eu não consigo Mas o que vocês não pedem Que eu não faço, né Vocês pediram combo de Quake Então vocês vão ter combo de Quake Mas é isso, meus nobres Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo valor E fui Tchau 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 Tchau